o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o japinha e galerinha mais um item limited aqui o gc galera esse traje aqui de espião galera é um macacão galera galera esse item já está disponível agora galera com 100k de cópias beleza são 100 mil cópias desse item beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar para vocês o que tem que fazer para tentar obter esse item beleza bom então pessoal aqui é o seguinte para tentar ganhar esse item galera ó você tem que vir aqui ó e aqui você vem aqui o gc beleza clica aqui e aqui tá o item para comprar ele você vai ter que ter 10 mil moedas 10 mil pontos desse aqui como que ganha os pontos galera é jogando aqui beleza eu joguei aqui você vem aqui escolhe um aqui aqui ó eu joguei esse eu consegui ganhar esse aqui é o único que eu consegui jogar beleza porque esses outros dois ficou bugado e não puxava esse aqui eu consegui jogar galera esse aqui para jogar é o seguinte vai ter um você vai passando pelo chão ele vai estourando aí vai sumindo só que ele aparece de novo então galera para você tentar ganhar você tem que o jeito que eu consegui a estratégia que eu consegui ganhar que eu fiz aqui o teste vai correndo certo jogador que vai explodir ele cai assim que eu ganhei uma vez aqui beleza você tem três vida é um pouco difícil mas eu consegui ganhar beleza para pegar o item agora eu vou mostrar para vocês que tem que fazer que como você ganha esse dinheiro vai demorar galera 10 mil moeda vai demorar beleza porque para ganhar ele é aqui ó cadê ó aqui ó tá vendo as duas moedas moedas ali você vai liberar aqui ó você vai liberar duas mil e quinhentas moedas quando chegar no level 10 beleza aqui tá falando também mais duas mil level 10 e aqui então level 30 você ganha Quinhentos, que é o quê? Cinco mil, quer dizer Quando liberar isso aqui, ou vai ter uma missão Ou você já vai tá ganhando automaticamente Porque tá aqui o dinheiro, tá vendo? O dinheiro tá aqui bloqueado, aqui ó, não consigo ver Porque tá bloqueado, não consigo ler ali, tá escuro Tá vendo? Então, você vai ganhar aqui Que eu ganhei só XP lá, ó, não ganhei dinheiro Quando eu ganhei lá, a missão Eu não ganhei dinheirinho, esses coisas, eu ganhei XP Então, galera, eu vou ter que ganhar XP Pra tá desbloqueando isso aqui É o que eu entendi Porque o único jogo que eu joguei foi aquele Esse aqui é o quê? Uma aura Cinquenta mil, ó, vai ter uma aura aqui também, galera, ó Cinquenta mil Ó, liberou outra aqui, então Uma aura, mas o que tá valendo é esse aqui, galera Esse aqui já tá disponível pra ganhar Esse aqui eu não sei Depois eu vou dar uma pesquisada pra ver se tem isso aqui Mas esse aqui já tá, galera Então, pra ganhar dez mil pontos São cem mil cópias E pra liberar aqui, só pode ser do level Tá vendo? Porque tem uma coisa escondida ali, ó Level Eu ganhei lá a partida E só ganhei coisa que eu nem cheguei pra passar o level Ganhei bastante XP lá, com esse pontinho aí Então, galera, aí vocês vão ter que jogar aí pra ver Eu já achei meio chato O jogo lá Deixa eu entrar aqui, se eu conseguir entrar Vou mostrar pra vocês, galera É demorado pra acabar a partida Eu demorei pra conseguir lá Aí, ó, fica vendo Se não bugar, que às vezes buga aqui, ó Match make aqui E não vai, vamos ver Vou apertar pausa aqui Não, já carregou Ó, galera, eu vou mostrar o jogo pra vocês Aí você joga, ó Ele vai passando, galera Ele vai estourar O que que eu tava fazendo aqui, ó Cercando o jogador Aí eu consegui ganhar Ó, tem que ficar esperto que os caras estouram também Se for uns caras que não manjam Não sabem do jogo Você cerca ele E ele explode Olha lá Vamos ver se eu consigo cercar esse cara aqui, galera Olha lá, olha lá Olha lá, ele tá pra trás, ó Tá vendo? Tô tentando ser caído Ele é esperto Ele tá correndo atrás de mim Vamos ver Vamos ver se eu consigo Olha lá, explodiu lá Isso, travou o meu aqui Não, não, não Aí apertei o botão aqui errado Viu? Apertei o botão sem querer aqui do outro lado Então, galera É assim que vocês vão ganhar Vocês têm que jogar aqui Vocês têm três vidas Beleza? Se você morrer três Já era Olha lá, vamos ver se ele caiu Ela conseguiu escapar Então, o que sobreviver aqui O que morrer as três vezes Perde O que ficar aqui vivo Ganha Né? Olha lá, vamos ver se ele vai morrer Olha lá, caiu Viu, galera? Então, você tem que ter Tá sempre cercando o cara Cerca ele Vai cercando Ele cair Beleza? Aí você vai conseguir ganhar Aqui Certo? Eu vou dar um pause no vídeo Agora eu vou ver se eu ganho aqui Já volto Galera, consegui ganhar Beleza Aí você aperta aqui Retornar Ganhei Cercando ele Como eu ensinei vocês Não sei se bugou Tá apertando aqui Mas não foi, galera Acho que bugou esse jogo Agora foi Empugadão, galera Olha lá Nem mostrou meu XP ali no final Olha lá, mostrou Tá vendo? Então, não ganha nada De boost ali Não sei Eu só tô ganhando XP Entendeu? Vocês veem que eu ganhei É só jogar se cercando Agora É esse aí mesmo que eu falei, galera Vai ter que chegar no level 10 E olha o tantinho que tá subindo Isso aqui, galera Não vale a pena não, galera Falar pra vocês Não vale a pena pegar esse item não Porque, ó Já ganhei duas partidas, galera Olha o tantinho que subiu aqui Uma barrinha Tava aqui Vocês viram Pode olhar no começo do vídeo Volta aí pra vocês verem Olha aí, ó Não vale a pena Eu mesmo não vou tentar pegar esse item não Você é louco? Você acha o cara que eu tenho a vida inteira Mais de um mês Pra pegar um item desse? Ou se uma Valkyrie Essa Valkyrie aqui, galera Eu não demorei muito pra pegar E a gente sabe que pode ser excluída, né? Que o Roblox Adora Adora excluir umas Valkyrie aí Que ele excluiu Acho que umas duas minhas Que eu contei Eu comprei uma Valkyrie Ele excluiu Ganhei uma no outro jogo lá Ele excluiu também no catálogo Essa aqui, né? Valkyrie a gente sabe que é risco Pegar, né? Mas vamos ver Eu tenho essa aqui Outro item que eu peguei Beleza? Então, galera, é isso Pra pegar o item não vai ser fácil Beleza? Porque é o XPzinho subindo aqui E nós vimos lá na missão Que pra chegar ali Level 10 Vai demorar uma eternidade Pra pegar esse outro aqui Vai ser level 30 Que é? 5.000 Com 2.500 Com 2.500 Vai dar 10 Que é pra você liberar lá Então, galera Você vai jogar É, prepara um mês aí Pra você estar jogando direto Pra você ganhar esse item A não ser que eles atualizem o mapa Beleza, galera? Então é isso Vou estar deixando todos os links aí Na descrição desse vídeo Quem gostou do vídeo aí, galerinha Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui Adios E tchau E tchau E tchau E tchau